Eu sou o que quer virar, eu vou te chamar Eu sou o que quer virar, eu vim de lá e eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Mas eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Felicidade é estar contigo no outro dia Felicidade é o que quer virar, eu vim de lá Felicidade é a sua vida, eu vim de lá Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo no outro dia Felicidade é sentir o chão nessa flor O que é isso? A menina é a filha para receber o seu presente na rua. A menina é a filha para receber o seu presente na rua. A menina é a filha para receber o seu presente na rua. A menina é a filha para receber o seu presente na rua. A menina é a filha para receber o seu presente na rua. A menina é a filha para receber o seu presente na rua. A menina é a filha para receber o seu presente na rua. A menina é a filha para receber o seu presente na rua. Vem aí, Vanessa! E a nossa menina que vem aí, a menina do WhatsApp, vem esperar! Mas quando eu pensava que estava só, o todo poderoso aparecia Que renovava as promessas, me lembrava do que ele fez E palavras de conforto e noticia Lembra da luta em que um dia fui eu, lembra da luta em que um fogo fui eu Eu fiz pedra achorrar água pra você beber Lembra da luta em que um dia fui eu, lembra do caminho no meio do mar E aquela menina que fica ali de olho em tudo, tá sentadinha uma dança pra caramba Ela tem dores, pulvas, sabores, coisas que sempre seguir Eu amo o som de cantores e ela ama ouvir Se na minha hora, preciso ir embora mais ainda de um jeito louco Fica um pouco, sou incapaz de ir Não vou, não, 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 não vou mentir E quem envolve, então não vou, não, 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 não vou mentir E vem ali, o cara que bota moral, organização em tudo! E vem ali, o cara que bota moral, organização em tudo! Não é sobre chegar no topo do mundo saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu Aí vem aquela atacadinha, animadinha, chuzada de propósito E agora vem aí a nossa queridinha Valéria Você é assim, é um sonho pra mim E quando eu te vejo, eu penso em você Desde o ano que eu sei, até quando eu me vejo Eu gosto de você Eu queria, assim, a distância, né, que Magda saiba Que ela também tá aqui presente, né, nossos agradecimentos a ela Você é uma pessoa muito especial e que faz parte da nossa história Então, assim, mais uma vez, eu queria muito agradecer A festa continua, né, ainda tem até sobremesa E virei pra repetir mais o almoço aí Até vocês se cansarem de ficar aqui E aí, pessoal, só tenho a palavra, novamente Muito, muito obrigada Volta aí pra ver, caramba Vamos, vamos, vamos Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!